Ó, fique aí, sua velha imunda, nojenta, meus amigos tão chegando aqui e você vai ficar aí trancada e não dê nem um pio, viu, sua nojenta. Daqui a pouco eu ver o olho destrancar quando eles for embora, minha safada. Já pode sair, sua velha imunda, meus amigos já foram embora. Sérgio, como é que você pode fazer uma coisa dessa comigo? Eu só tenho você de filho. Chega seus amigos e você me deixa aqui trancada nesse quarto dizendo que eu sou fedorenta, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu nunca imaginei sofrer isso de você, Sérgio. Eu sempre te dei amor e carinho, eu só tenho você de filho. Você tá cortando meu coração, meu Deus do céu. Você disse que tem vergonha de mim, pois eu vou dizer uma coisa, viu? Você pegue sua vergonha, pegue sua mala, bote dentro suas coisas e vá se embora daqui, porque eu não vou aguentar mais viver essa vida. Vá se embora daqui, eu não quero mais você morando comigo. Não, mãe, me perdoa, eu não tenho pra onde ir, não. A senhora sabe. Eu prometo que eu não faço mais isso com a senhora, mas não deixa eu ir embora, não? Não, Sérgio, o que você fez comigo não tem perdão, viu? Não é a primeira vez. Eu já tenho observado o seu comportamento e não dá pra viver com você mais assim, desse jeito. Eu quero que você vá embora. Pode pegar suas coisas, isso me dá aqui. Vai embora, filha ingrato. Espero que a vida lhe ensine a respeitar as pessoas, principalmente sua mãe. E aí, pessoal, vocês acham que eu agi certo? Deixa aí nos comentários. Transcrição e Legendas Pedro Negri